Clássico é especial né Clássico é gostosinho assim Porque se tu para pra pensar Se a gente fosse pegar um time Independente se fosse campeonato paranaense ou não tá Mas se a gente fosse pegar um time Do nível do coxa Velho É independente do contexto tá Independente do contexto Eu acho que a gente estaria tranquilo O coxa ele é muito mais Ele tá muito mais perto Dos piores times do campeonato Do que dos melhores Mesmo com todos os reforços E eu acho que até o próprio torcedor do Curitiba Ele tem alguma noção disso Óbvio ali que durante o ano o contexto Do Couto Pereira e tudo mais pode ajudar Mas a gente tá se baseando Muito no papel nesse começo de ano E em análise de papel É muito mais Próximo de um Cuiabá, muito mais próximo de um Goiás Muito mais próximo de um Vasco Do que próximo de um Fluminense, de um Inter De um Atlético Só que o Clássico ele é diferente O Clássico ele é Ele é especial O Clássico ele é muito forte O Clássico ele deixa a gente Numa expectativa E até num certo receio Pra gente enfrentar um time Que a gente sabe que é um time Regular pra baixo A gente sabe que é um time Que tá longe de ser um dos melhores Do futebol brasileiro Ou qualquer coisa parecida É um time limitado Mas é que o Clássico ele aproxima O Clássico iguala os desiguais Eu tô falando isso em todos os vídeos Mas é uma frase muito verdadeira E eu sinto que o Atlético Ele tem uma chance De botar as coisas no lugar No estado do Paraná O Atlético o melhor time Vence o jogo O Curitiba o pior time Perde o jogo E tá tudo certo Eu acho que até se for Uma derrota O torcedor do Coxa Ele não vai sentir tanto Porque ele sabe também Que o Atlético é melhor Ele sabe também Que o Atlético tá num nível diferente Ele sabe também Que o Atlético É É É maior Enfim Mas A gente precisa Jogar esse jogo Tentando igual a vontade Porque se tem algo Que o Coxa Ele pode superar o Atlético A vontade Taticamente Acho que não Tecnicamente Acho que não Fisicamente Eu tenho um sentido Atlético bem Nesse começo de temporada Mas na vontade Aí é comportamento humano Aí é É imprevisível Se os caras entrarem ali Mordendo todo jogo É É É complicado Mas eu acho que tem dois pontos Muito interessantes Desse jogo O primeiro é que é o É o grande desafio Até agora É o primeiro desafio De Série A E eu acho que Por ser esse primeiro desafio De Série A Acho que ele pode dar Um banho de realidade De diversos pontos Em diversos sentidos É um ponto que Assim Aproxima também Muito mais O desafio que o Atlético Vai ter ao longo do ano Do que o desafio Que o Atlético vai ter As seis vitórias São Porra Fenômenos As seis vitórias São fodas O Atlético Tá conseguindo se impor O Atlético Tá conseguindo dominar Bem os adversários Mas Assim Não vai ser esse nível Que a gente vai enfrentar No campeonato brasileiro Então mesmo que o Coxa Venha fechadinho Mesmo que o Coxa Ele venha ali Pra evitar Que o Atlético Ganhe a partida Eu já acho que vai ser legal A gente sentiu Alguns pontos Alguns jogadores Que vem se destacando Bastante Nesse começo de temporada Mas não necessariamente Se destacariam Em um nível De campeonato brasileiro Maior Então assim De verdade Eu não sei Se o Camóbio É o jogador Que vem sendo No campeonato paranaense Se ele É esse cara No enfrentamento De série A Sabe E eu tô doido Pra descobrir Eu tô doido Pra descobrir Se O que a gente Vem acompanhando Nesse Início de trabalho Do Paulo Turro É uma ilusão Ou Parte muito mais De uma realidade E se eu pudesse Dar um palpite Por tudo que eu vi Na temporada passada E por tudo que eu venho Acompanhando esse ano Eu acho que é realmente Um trabalho Que tá num nível legal Eu acho que é realmente Um trabalho Que tá num Modus operandi Interessante ali De um atlético Que tá sabendo Dominar as partidas É um atlético Com mais versões Com mais faces Sabe Então eu sinto Que o Furacão Vai ter um Um adversário legal Nesse sentido Vai ter um adversário Interessante Nesse sentido Ao ponto de Cara, beleza Porra É clássico É jogo que os caras Vão querer vir pra cima Mas também É um teste Maior Do que a gente Vem tendo E por ser um teste Maior A gente tem que Apresentar mais O atlético Ele tem uma característica Nesse campeonato Paranense Que são as oscilações De ritmo É um atlético De 20 minutos Muito bons 20 minutos lentos 20 minutos Mais intensos 20 minutos lentos O coxa Ele não vai permitir A gente ter 20 minutos lentos A gente vai ter Que ter um jogo Mais uniforme A gente vai ter Que ter um jogo Mais equilibrado E esse ponto É muito interessante Também E pra terminar Outro ponto Que eu acho Muito legal Pra terminar não Porque vocês sabem Que esse quadro Sempre traz uma dica Da KTO Pra vocês E dessa vez Vai ser em relação Aos gols Tá Vai ser em relação A um número de gols Porque tem uma odd Muito interessante Aqui De mais de 1,5 Pagando 1,38 Que é uma odd Que precisa ter 2 gols no clássico Nos últimos clássicos Nos últimos 5 clássicos 2 tiveram Mais de 1,5 3 tiveram Menos de 1,5 Mas como é difícil Cravar isso É difícil Eu chutaria Menos de 2,5 Tá Eu apostaria Menos de 2,5 Nos últimos 10 clássicos Essa odd Ela não bate em 3 Essa odd Ela não bate em 3 Então acho que tem Muito valor Esse menos de 2,5 Vou deixar até um pouco Na tela Enquanto eu falo Do fato de Cara Assim Talvez o Atlético Ele esteja Talvez o Atlético Hoje Ele seja maior Que o Campeonato Paranaense Talvez o Campeonato Paranaense Ele não estivesse pronto Pra receber um time Do tamanho do Atlético Então Em muitos momentos No Campeonato Paranaense Você vê um time De final De libertadores Jogando contra um time Do interior do Paraná Que vem melhorando Mas O jogo contra o Curitiba É o maior jogo Pro Atlético Na competição O jogo contra o Curitiba É o principal jogo Do Atlético Na competição E eu falo isso Sem dúvida nenhuma Eu falo isso Sem dúvida Nenhum Sabe É um Atlético Que Além dessa questão De teste De serem Times que se aproximam No nível De serem times De série A Existe toda uma questão De rivalidade A gente não pode Ignorar a questão Da rivalidade A gente não pode Deixar de lado A questão da rivalidade A questão da rivalidade Ela é muito importante Ela precisa ser alimentada Esse papo De não tem mais rival É só uma maneira De menosprezar o Curitiba E todo mundo sabe disso Porque a rivalidade Ela existe Porque a rivalidade Ela é forte E porque a rivalidade Dentro do campeonato Paranaense Ela é ainda mais Contundente Por quê? Porque É um coxa Que tem mais vitórias No confronto direto É um coxa Que tem mais títulos Estaduais O Atlético Tem que se aproximar Disso Não adianta Ser o maior clube Do Paraná Se não pega Coxa nesse sentido A parada É que a gente Tem que botar Os caras No lugar deles A gente tem que Mostrar pro Curitiba Que em absolutamente Nada eles vão ser Maiores que o Atlético Sabe? Em absolutamente Nada O coxa vai ter Poder de argumentação Contra a gente Da mesma maneira Que eles buscavam Menosprezar o Atlético Naquela história Lá da estrelinha A gente tem que Olhar pro Curitiba Hoje E ver a cara De constrangimento Por eles Não poderem Falar nada O Atlético É de um nível O Curitiba É de outro E isso se mostra Dentro de campo Esses jogadores Têm esse compromisso O Curitiba Não pode querer Esse jogo Mais com o Atlético O Atlético Tem que entrar Pra querer O Atlético Tem que entrar Pra duelar Cada segundo Cada momento Porque Se fala Muita besteira É o clássico Da realidade Contra o clássico Da ilusão O clássico Da realidade É o do Atlético Que sabe o lugar dele Sabe se valorizar Sabe se portar É o clássico Da ilusão Do poxa Que acha Que é melhor Que o Atlético Que acha Que é maior Que o Atlético Só que no final Das contas A gente sabe Que não é A gente sabe Que não é Que o Atlético Que o Atlético